Satisfação total, MC Teco na voz, meu parceiro MC Cadu, PG na gravação, e é o Madre, dá uma atenção, ó E eu nem sei te dizer quem que era, foi na quebrada atrás de mim, tava todo chavão de new era E o semblante dizia assim, que ele não vim em busca da paz, que comigo queria algo mais Queria saber como é que se faz, se passando por um bom rapaz, desumilde eu nunca fui jamais Concentrado e correndo atrás, no discreto atrás, progresso com os objetivos sempre eficaz Mas vem sempre testar tua fé, mas eu vou te dizer qual que é, pode vir do jeito que quiser Que do jeito que vim tu vai voltar de ré, e as verdades vão ser descobertas Hoje os bicos vão cair, sempre quando tu menos esperar, é a hora que eles vão agir Mas tu tem que estar bem preparado, e ciente do que faz aqui, não se deixe levar pelo embalo Eu quero pra tu o que tu quer pra mim, e as verdades vão ser descobertas Hoje os bicos vão cair, sempre quando tu menos esperar, é a hora que eles vão agir Mas tu tem que estar bem preparado, e ciente do que faz aqui, eu não sou nenhum emocionado Quando eu quero pra tu o que tu quer pra mim Aí rapaziada, vai segurando aí o Cadu que tá na voz certo, diretamente de Arujá, Salve Calife Os parceiro que tá com nós aí certo, pega a visão que é pra quem não atura safado na quebrada Mas manda desse jeitão aqui ó, na minha quebrada não entra safado Não cola bico nem atrasalado, eu sei quem tá de toque e quem é correria Meu bom sei quem tá pelo certo e quem é o simpatia Senhor daí de cima segue nos olhando, que daqui de baixo a gente segue caminhando Eu vou na bala, na loucura, no teixo, na linha E o campana fica ligeiro se vem gato cinza Se morador tiver com algum problema em casa É só chegar e dar o papo, é tu pra rapaziada Que nós é o poder e a solução Nós tá contra o sistema, contra os alemão Deixa quebrar daqui, que dela nós vamos cuidar E aqui tá bem, sua vida, a forma que tá E nós é o poder e a solução Nós tá contra o sistema, contra os alemão Deixa quebrar daqui, que dela nós vamos cuidar E aqui tá bem, sua vida, a forma que tá E nossa conduta, sempre na luta Sem dar espaço pra filha da puta, foda-se as puta E brota pra sentir o terror da minha fuda Não se iluda, hoje tá bom mas amanhã já muda Tudo que vai um dia, volta e nunca Deixa de amar quem te ama E o bonde flutua A noite chega os maloca na rua Chama atenção onde passa a lua Deixa ainda mais bonito o brilho do elantar E ela se assanha na picadilha Acha que o nosso bonde é uma quadrilha Mas na verdade somos uma grande família Oi, nós se diverte Fim de semana chama 17 Fogo no verde, o uísque é a Jack Hoje que eu levo pra casa vocês, suas amigas Oi, nossa conduta, sempre na luta Sem dar espaço pra filha da puta, foda-se as puta E brota pra sentir o terror da minha fuda Nossa conduta, sempre na luta Sem dar espaço pra filha da puta E foda-se as puta E brota pra sentir o terror da minha fuda Sou menino do tipo malandro Eu entorto mas nunca desando A macota quem me viu chorando Nem sabe o veneno que eu tava passando Me critica e mal tava falando Hoje os olhos até brilham quando eu tô passando Pelas naves que eu tô adentrando É a roupa de marca que eu ando esbanjando Com as margindas do lado eu ando As naves mágica tô encomendando Olha lá os bicos se perguntando Ai, será que o menor tá traficando? Mas minha mente virou uma biqueira de letra E minha boca é a maior consumista O vapor é o papel e a caneta Escrever meu som é a melhor das minhas brisas Perguntaram da onde que vem Tota nota de 100 que atrai as bandida Dá uma pista e não conta ninguém O que tem o que ter pra entrar nessa firma É porque de domingo é nós Andando sem camisa e na monta dedeira Tem uns que admitem Se o sim que é vida Antes já era bike e agora é falqueira É que os bicos não entendem nada Quando eu encostei com o Mizu no mó chave Os loucos até se perguntavam Se eu ganhei na cena ou no bora o cap Mas já que você quer saber tanto Da onde vem grana eu vou ter que dizer As notas brotam da minha mente Quando entra peixe Eu não canso de escrever Nós aposentou o Havaiano E agora os bicos tá bravo É só kit pesado E até Paniquete tá na bala Pra colar do nosso lado Eles não aceitou A nós aposentou o Havaiano E agora os bicos tá bravo Porque é só kit pesado E até Paniquete tá na bala Pra colar do nosso lado Eles não aceitou Fala de fama critica Mas tu me admira Ao me ver no jet Desfilando com as meninas Cê quer falar mal É pra ganhar moral Mas vai nessa pegada Cê vai elevar um pau Já puxei seu bonde Vai ser sem massagem Nós dois mano a mano É porque aqui não tem covarde E hoje tem cobrança Vai entrar pro bolo Pega o querosene Que nós vamos pegar fogo Fogo no invejoso E nos olhos gordos Nos que mete o louco Os cara doido Pega fogo Fogo no invejoso E nos olhos gordos Nos que mete o louco O tratamento é só E dos atrasalado Nós só quer distância Sempre pelo certo E o errado vai ter cobrança Mina entra na dança Que hoje a noite é nossa Já levei pro jet É resumo no meu corolla Junto e misturado Atrás dos progressos MC Cadu Tem o PG, MC Teco Mandei o papo reto Que hoje nós tá pesado Quando amanheceu Nós saiu de BMW Cabelo disfarçado E a Juju no rosto E o som nós põe no talho E no verde nós taca fogo Fogo no invejoso E nos olhos gordos Nos que mete o louco Os cara doido É só pipoco Fogo no invejoso E nos olhos gordos Nos que mete o louco O tratamento é só pipoco Pesado, caralho Tamo junto Vai segurando aí Que é nós que tá